Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. Antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares pelos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais. Hoje eu quero trazer para você algumas ideias e contribuições para driblar esta fase de isolamento com mais leveza e criatividade. O isolamento social deve ser tratado com seriedade, mas existem atos que tornam esse momento mais leve para todos. As calamidades parecem ser os únicos tópicos abordados pelas notícias. Em vez disso, concentre-se no lado positivo para que você tenha a energia e a determinação necessárias para enfrentar esta tempestade. Manter a saúde mental em dia vai te dar impactos positivos não só na sua vida pessoal, como também na carreira, durante esses tempos incertos que estamos vivendo. Veja as atitudes que você pode tomar para manter a positividade, manter o equilíbrio e estudar com muito mais foco. Faça inventários de suas realizações, isso fortalecerá a sua autoimagem e conquistas. Limite a quantidade de informações negativas que assiste. Olhe para o passado e obtenha esperança de sua resiliência passada. Pense em quantos desafios você já superou. Assista vídeos engraçados no YouTube, até mesmo vídeos de 3 minutos divertidos são ótimas estratégias para relaxar. Cuide de seus vizinhos. O ato de saber se eles estão bem, se precisam de algo, fará todos viverem em harmonia. Mande uma mensagem, faça uma ligação. Apoie o negócio local favorito. Muitos comerciantes estão passando por desafios e o seu apoio fará uma grande diferença para manter seus negócios vivos. Sete, envie presentes pelo correio para seus familiares e amigos, especialmente para os idosos que se encontram em asilos. Oito, aproveite o tempo para se reinventar. E nove, pratique atos de bondade. Faça gentileza amigos, colegas, curte a página de negócios de suas mídias, teça comentários elogiando um amigo, um familiar, mande flores para quem quer surpreender. Compre uma comida como um ato de gratidão aos funcionários do seu prédio. Dez, aproveite para aprender um novo idioma. Para nós da Best School, sempre foi uma realidade lecionar os nossos alunos online. Então, a dica é, gostaria de dar um up no seu inglês, no seu idioma, no seu francês? Estude conosco, é um grande motivador e vai te ajudar a fazer amigos em outros países. Onze, mantenha-se ativo mentalmente e fisicamente. Faça atividades físicas, alongamento, mesmo que em casa. E se você mora num prédio, já experimentou subir e descer as escadas, respeitando as suas limitações? Claro, vai te fazer muito bem. Curta o nosso canal, faça parte da Best School International, deixe seus comentários como você está lidando com esse momento de isolamento. Até o próximo vídeo!